Música Olá, bom dia! Já está no ar o Rota Cidadão 90. Muito obrigado pela sua audiência. Semana passada vocês viram que eu falei assim, não, eu vou pra rua fazer matéria. Hum, e a equipe botou, me colocou lá em Mosqueiro. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar a operação que foi deflagrada lá pelo Tenente Coronel Edir, lá no Distrito de Mosqueiro. Daqui a pouquinho fique com a gente, porque olha o que você vai ver no programa de hoje. Os detalhes se copiaram aí, na Rua da Beleza aqui, o condutor da Cidadão. É uma positiva, é 23 aqui, é em direção contrária aqui do Barra da Gelona, do outro lado da rua aí, que é sério. Eles vendiram a ponta da faca e dois cigarros de maconha aqui. O policial está abrindo, o sargento está abrindo aqui? Bem embalado. Bem embalado, né, sargento? Maconha. Já acharam uma coisa, vamos ver que tem um saco aqui? Maconha. Maconha. Olha aqui. Uma arma caseira. Diga, qual que a justiça me soltou? Soltou a doença. Qual é a sua doença? É a AIS. Já que tu tá dizendo que tu é doente, né? Esse que tu disse pro justiça, tu é doente? A justiça e solta, é isso? Dei o quê? Ah, não pode consumir, né? Eu vou consumir tudo isso aqui. Não pode consumir. Será que eu vou consumir mesmo? Tô muito viciado, né, pra consumir tudo isso de droga na noite só. Correu, mãe. Correu, 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 correu. Tá aí, fique com a gente que o programa de hoje está imperdível. Muita onda lá na Ilha de Mosqueiro. Graças a Deus, parece que a ilha agora vai ficar bem mais tranquila. Mas antes, vamos até lá o município de Salinópolis, na região do Salgado, onde os policiais devem flagrar uma operação de combate ao tráfico de entorpecente. Veja a matéria. O cidadão descontente, com o tráfico de entorpecente na área do Porto Grande, fez denúncia pra guarnição que essa senhora estaria com o entorpecente na área aqui dos seios. Nós acionamos uma policial feminina, a policial feminina fez as buscas e encontrou esse quantitativo aqui, ó. Esse quantitativo aqui de entorpecente que ela carregava nos seios. Então, Cabo Mário Júnior, a acusada aí diz que essa quantidade de droga era pra ela consumir, pro seu consumo. O que você tem a dizer com isso aí? Essa cidadã aqui é acostumada a ver entorpecente na área do Porto Grande. Hoje ela vistou a viatura policial, como ela viu só a policial militar, ela ficou sentada lá de boa. Quando ela viu uma policial feminina desembarcar de uma outra viatura, ela tomou um susto tão grande que ela se levantou, tentou tirar o entorpecente aí das partes vítimas dela, só que a policial foi mais rápida e acabou na abordagem encontrando o entorpecente com ela, não foi, Dan? Sabia que tem uma denúncia de tráfico de drogas, gente? Por isso que a gente tava aqui esperando o toque que a gente veio pra cá de graça. Hein? Você tá presa, viu? Vai ser conduzida agora pra delegacia e os procedimentos legais. Em rondas aqui pelo bairro do Bom Jesus, os populares Alves e Estrela e Atuna informaram que no fundo desse quintal aqui, nessa área escura, é de uma aglomeração de jovens, adultos aqui, vendendo e consumindo torpecente. Nós resolvemos vir pelos fundos aqui, onde os elementos perceberam a nossa chegada, simplesmente eles se evadiram. Dois correiam por aqui, um correu por aqui e se engatou lá no farpado, se cortou pra ali. Conseguimos que deve ter esses dois aqui. Esse aqui, levanta a cabeça aí, irmão. Qual é teu nome? Márcio. O Márcio. E essa aqui é uma menor de idade, ela tem 13 anos. Ou seja, o ciclo de amizade dela já largou ela no fogo, e tinha escorrer e deixá-las pra trás. E o soldado Pereira, na procura de torpecente aqui nesse terreno escuro, encontrou. Eu vou te fazer a pergunta. Tu vende droga? Faz trabalho. De quem é essa droga aqui? Você é viciado? Macônio. Então, o soldado Pereira, você conseguiu aí prender o entorpecente. Que entorpecente seria esse? Isso aqui, pasta base de cocaína, pasta base de cocaína, que vende na ponta da faca e dois cigarros de maconha aqui. Esse elemento veio na compra. Só que aí, sem isso, a compra dele, vai ficar na conta dele aí. Tá aí. Operação lá em Salinas. Agora, vocês viram a cara de pau da mulher? Daquela... É, ela é menor, né? Adolescente. Vocês viram a cara de pau dela dizer que vai consumir toda aquela entorpecente? Rapaz, não sei se era pra ter deixado ela consumir, que ela ia acabar indo pro buraco do inferno, né? Só pode, porque consumir toda aquela quantidade de entorpecente, né? Quem é que vai acreditar nesse papo furado? Mas sabe por que ela disse isso? Ela sabe que quando chegar na delegacia, ah, você é menor? Não, então tá bom. Você vai comer o biscoito. Vamos pegar um suquinho pra você aqui, pra você bater um papo. Enquanto a gente vai ligar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pro seu avô, pra eles virem te buscar aqui. Porque pra cadeia ela não vai, né? Com certeza pra cadeia ela não vai. Só que os policiais, né? Foram lá e interrogaram. Ela ainda tentou enganar os policiais. Rapaz, não consigo entender um negócio desse não, né? Olha, ainda teve mais um outro vagabundo lá, né? Ah, a Tati. Não, é vagabundo de Tati. A Tati, vocês viram também, traficante já conhecida lá em Salinas. Né? Conhecida. Ela ainda tentou fazer onda lá, Daiane? Me ajuda aí. Ah, tá. Ela que estava com entorpecentes, escondidas no sutiã. Rapaz, como é que pode, né? Agora vocês viram, né? A polícia militar foi bem eficiente lá. Levou um policial feminino, levou uma policial pra revistar a Tati. E ela estava escondendo o entorpecentes no sutiã, entre o C e o sutiã. Ah, vai pra cadeia. Vai, vagabundo. Ah, deixa eu refrescar aqui a minha cabeça um pouco aqui, olha, gente. Porque a Sociedade União Good Parks tem a preocupação de levar até você serviços de qualidade. Para garantir a confiabilidade, a empresa procura investir em fatores como capacitação pessoal, informatização e renovação de veículos adaptados ao serviço funerário. A empresa também possui o cemitério Parque Good Parks, que já é uma realidade. Eu passei ali na Alçaviaria esse final de semana. Além de ser o cemitério e parque mais moderno do Pará, é também o mais próximo de Belém. Veja o recado. A Sociedade União Good Parks coloca à sua disposição que há de melhor e mais completo em serviços funerários do mais alto nível, proporcionando um ambiente agradável. Contamos com uma ampla frota, a maior da região norte, oferecendo o apoio necessário no momento tão difícil que a perda de um ente querido. E a Good Parks também oferece plano de saúde diferenciado para os clientes. O Centro Médico de Saúde da ASEB possui mais de 40 salas de atendimento, conforto, tecnologia e bem-estar. O cliente não tem que enfrentar longas filas para ser atendido. As consultas e exames são agendados com rapidez e o atendimento é imediato. Sociedade União Good Parks, o conforto e a paz de ter com quem contar. Obrigado, Noeli, a todos os colaboradores aí da Sociedade União Good Parks. Vamos continuar lá no município de Salinópolis, onde o Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, o GTO, entrou, recebeu uma informação lá de tráfico de torpecentes, foi lá o Cabo Mário, o Soldado Lucas, quem mais, Daiane? O Pereira e o Braga. E vocês vão ver a situação lá que aconteceu em Salinópolis. Veja a matéria. Esse cidadão aqui é velho conhecido da polícia aqui do município de Salinópolis. e já estava preso geralmente pela mesma prática, prática entorpecente, mas passou quanto tempo lá preso? Nove dias. Quanto? Nove dias. Nove dias. Qual que a justiça ele soltou? Sou doente. Não, diga, qual que a justiça ele soltou? Sou doente. Qual é a sua doença? É a AIDS. Qual é a doença? AIDS. Pois é, ele ficou nove dias preso, justamente justificando que ele é portador do vírus HIV, por isso a justiça soltou ele, mas o que dá a perceber, mesmo ele sendo portador, ele não se endiretando não, olha aqui, além dele já estar doente, ele ainda quer envenenar um monte de família, com essas três cargas aqui, esse é meia e vinte e cinco, né? É. Já que tu tá dizendo que tu é doente, é isso que tu disse pro Jit, que tu é doente? É. A justiça e solta, é isso? Passaram de sete, um ano, dois anos. É? Por que traficar é fácil? É, porque eu não tenho muito emprego, não tenho estudo, eu. Tu não te abordou mais cedo hoje? Eu, e tá com... Só que tu falaste pra gente que tu era o que? Ajudante de que? A servente. E aí, tu pensa que tu enganou o que? Ninguém não. Tem direito a música, né? Qual é a música que eu gostaria de pedir aí? Jesus e o Barquinho. Ah, a música do Barquinho, né? Temos algum recado pra dar pro traficante de Salinas? Qual é o recado que tu tem a dar? Traficar nada é fácil, não. Como é que é? Traficar nada é fácil, não. Traficante aqui não tem vida fácil, né? É, traficante não é fácil aqui, não. O que acontece com o traficante de Salinas? Pô, são presos, tudinho. E aí, quem é que tá aprendendo aqui? É tático. E aí, tu acha que vai dar pra fazer força com o tático? Não. Dá não, né, mano? Dá não. Parou, né? Parou. Será que parou? Parou. O autoridade policial aqui no município de Salinas, que é o delegado, com certeza vai ser feito flagrante. Vamos esperar que dessa vez ele passe mais tempo atrás das grades, que ele não saia com nove dias e fique com uma justificativa barata que ele é doente, porque na verdade a única doença que ele tem é ser traficante, né, irmãos? É, verdade. Quando os inquietadores avistaram a GU do GTO, os mesmos invadiram-se para o Mangal, sem levar nada do que eles tinham, os entorpecentes. E tá aqui a quantidade de entorpecentes que a GU conseguiu localizar aqui dos infratores aqui. uma área de difícil acesso, difícil acesso com local, com água, com toda a logística para eles aqui bater o entorpecente aqui na mata. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu tirar essa quantidade de entorpecentes da cidade de Salinópolis. Aqui no bairro do Guarani, uma apreensão de entorpecente realizada pelo GTO, da primeira companhia independente de polícia militar, comando o sargento Wander. Wander, como se deu essa apreensão de entorpecente hoje aqui no bairro do Guarani? Foi através de denúncia anônima, a gente recebeu o VNOP, aí que o infrator do vulgo Patrick, Patrick, orelha e o Marinaldo se encontravam batendo droga no mangue. Aí a GU do GTO seguiu até o local e constatou que os mesmos se encontravam no mato. Patrick, tava orelha, o Patrick e o Marinaldo. Aí a orelha sai do meio do mangue, na boa agora, quer passar aqui no lado da guarnição. Tava trabalhando mais cedo ali naquele quadrão, ele pode até perguntar. O Jato Lobão, inclusive, o orelha, já atendi ele uma vez, furtando madeira aqui na casa. Exatamente, mas eu parei sem essa arrumação. Tava furtando madeira. Você tava furtando madeira na orla do Maçarico? Foi um tempo que eu tava na minha perdição só. E agora? Parei que eu me ensinei uma cara já, eu. Então por que, orelha, tu achas, por que tu achas que algum cidadão de bem ligou lá pro Nióp e te denunciou que tu tava preparando entorpecente junto com teu irmão? Não, mano. Junto com teu irmão e com o Marinaldo. Não, graças a Deus que não. Pode perguntar pra uns e outros aí, ó. Muito entorpecente, pasta base de cocaína, um preso, vulgo orelha. Esse orelha aí, quando eles viram, os policiais foram de dia, não conseguiram pegar a orelha. Foram de dia, não conseguiram pegar a orelha. Quando foi de noite, a polícia retornou lá. Só que o orelha achou que a situação não era com ele. A situação não era com ele. Não, vou lá ver qual é o papo, né, o que é que tá pegando lá. A polícia tá aí, bora passar o pano lá, qual é a situação. Só que os policiais foram lá e reconheceram o orelha, né, que ele puxaram, deram um puxão de orelha nele, colocaram na viatura, levaram pra delegacia. E ele foi, já enquadrado. Tráfico de entorpecentes, né, o orelha, o orelha. O orelha. Agora, olha, olha essa outra situação. Olha essa outra situação, vocês viram no início lá? O, o Banca, né, o Banca foi preso já três vezes, pediu música, música gospel, pediu uma música gospel, três vezes preso. Agora, o que me chama a atenção é que o, é que eu saiba, a Suzip, ela tem um hospital de custódia. Não tem um hospital de custódia que fica ali em Americano, no Complexo Penitenciário de Americano? Como é que existe o hospital de custódia? Me ajuda aí. Como é que existe o hospital de custódia? Ele foi preso, alegou dizendo que tinha AIDS, né, será que fizeram algum exame, né, Didaiane? Será que constataram realmente que ele tinha AIDS ou não? Porque que eu saiba da primeira vez que ele foi preso, ele passou nove, nove dias apenas na cadeia. Foi preso por tráfico de drogas, ainda está alegando que vende droga, né, para, para bancar o tratamento dele com, é, de AIDS. Eu não entendo, porque o Saiba sempre foi divulgado, o hospital de custódia, lá em Americano, no hospital lá que tem, que é justamente para tratar de presos que são tão doentes, que estão com tuberculose, estão com AIDS ou com outras doenças, e aí ele foi solto, passou nove dias solto. Por que ele não foi transferido lá para o Americano? Né, por que ele não foi transferido lá para o Americano? Agora, dizer que estava vendendo droga para bancar, é banca, né, é bancar, né, para bancar o tratamento dele com AIDS e AIDS. Ai, vai entender, né? Gente, olha, eu quero mandar um abraço para o pessoal, os parceiros do Rota, quem são mais? Sargento Wander, Soldado, da onde? Da Mais Seno, Décio e o Costa também, bacana, Décio, Soldado Décio, todos os policiais também, que fazem parte dessa comparação, aí do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, um grande abraço para vocês. Eu vou para onde agora, Daiane? Vou fazer um intervalo comercial. A Polícia Militar agora recebeu outras informações, já está fazendo levantamento e está chegando agora na casa de um homem que pode ter roubado uma residência aqui no bairro do Tapanã. Não sai daí, a gente volta já. É quando você mais precisa de apoio que a Gold Pax está ao seu lado, tomando conta de cada detalhe na última homenagem ao seu ente querido. São quatro planos funerários de acordo com o seu orçamento, com todo o suporte de remoção e locomoção. Consulte nossos planos e associe-se. Sociedade União Gold Pax, o conforto e a paz de ter com quem contar. Plantão 24 Horas, Travessa Lomas Valentinas entre Duque e 25. Rota Cidadã 190 Oferecimento Sociedade União Gold Pax, o conforto e a paz de ter com quem contar. Hiper Memo, Sua Saúde em Primeiro Lugar e Tudo Aqui Tem. Quer vender e comprar? Tudo Aqui Tem .com.br Olha, gente, eu vou conversar já já com o doutor Vanderlán Quaresma, nosso deputado estadual, Vanderlán Quaresma. Vamos conversar sobre a anistia dos policiais. Então, você que é policial militar aí, vem para cá, para a frente da televisão, fica assistindo o programa que daqui a pouquinho eu vou conversar com o deputado estadual Vanderlán Quaresma. Mas antes, eu vou até o bairro do Tapanã, onde a nossa repórter Luiz Bandeira acompanhou uma operação lá com os policiais atrás de assaltantes. Veja a matéria. A equipe do Rota está acompanhando aqui umas viaturas do 24º Batalhão pelo bairro do Tapanã. Eles estão indo verificar uma informação que chegou de um homem que poderia ter roubado uma casa, roubou tudo da casa de uma senhora que mora aqui e também traficante de droga. Vamos lá agora ver se a polícia tem êxito nessa operação. A polícia militar agora recebeu outras informações, está fazendo levantamento e está chegando agora na casa de um homem que pode ter roubado uma residência aqui no bairro do Tapanã. Vamos lá, Moisés. A gente vai entrar aqui agora na residência do acusado. A polícia está fazendo uma averiguação no local para saber se encontra alguma coisa aqui e se a denúncia procede. Eles pediram permissão para o dono da casa para entrar e agora a gente está acompanhando essa operação deles aí. Qual é o teu nome? Sandra. com a tua idade? Não, não tem nada para falar. Eu comprei lá na feira, lá, está entendendo? Só mesmo eu comprei lá e ele falou que ele queria vender e ela estava meio com defeito e eu comprei ela barato mesmo. Já foste preso, Sandra? Não, não tenho nenhum envolvimento com o crime, não. Nunca foste preso? Não. É a primeira vez que a polícia vem atrás de ti? É, a primeira vez que eu vejo isso daí mesmo. Aí essa televisão compraste barato lá e não exigiu a nota fiscal, não exigiu nada da televisão? Não, não. Não, não. Não, não. Estava meio com o problema. Não, não. Estava ocorrendo uma onda de invasões na residência aqui e está sendo subtraído televisões, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Aí, segundo a denúncia aqui, aqui seria o local onde eles guardam os objetos e em seguida, como é próximo aqui, ó, da ponte, é só estacionar um veículo aqui e pegar Arthur Bernardes aí, provavelmente levar a fila do Barreiro, essas filas onde quando tem aquelas práticas chamadas robalto, não é? Próximo. Na área do Barreiro aí, sacramento. Um crime, ele acaba alimentando o outro, fomentando outro tipo de crime. Então, quando a gente combate um, a gente acaba atenuando o outro. A importância dessas ações é essa, é de diminuir potencialmente o crime como no geral. No geral. Tá aí. Os policiais foram lá, do 24º Batalhão, o Tenente Coronel Lamego, né, o comando daquela companhia, o Capitão Lima Neto, parabéns pela operação aí. Uma operação de saturação que os policiais fizeram, receberam a denúncia de assaltantes, foram lá na casa dele e encontraram uma tela. Encontraram uma tela lá que ele disse que ter comprado, ter comprado numa feira. Foi comprado numa feira sem nota fiscal, sem nada, sem procedência. Os policiais falaram, ei, mano, quanto foi a televisão? Conversaram lá em off com ele, quanto foi a televisão? Aí ele ficou com o papo furado, vai pra cá, vai pra lá. Os policiais pegaram, não, mano, bora pra delegacia, bora explicar a situação na delegacia lá, que tá muito papo furado já. Bora pra delegacia. Aí chegaram lá, viram qual foi a situação lá, se a televisão era roubada, se existe alguma queixa em relação à televisão. Mas é esse, o trabalho da polícia é esse, realmente checar tudo, porque a denúncia é de que ele era assaltante. Quando chegaram lá, também receberam informação que era traficante. É um verdadeiro clínico geral e ele foi lá pra cadeia. Ai, doutor Vandela, é muita onda, né? Esse Rota Cidadã, é Salinas, é Mosqueiro, é no Tapanã. Mas o certo, doutor Vandela, é que a polícia militar está trabalhando. O certo é que a polícia militar está trabalhando. Muito bom dia pro senhor, né? Nem deu bom dia, né? Filó, que a gente fica logo agitado aqui com o coração ficar batendo forte. Doutor Vandela, vou falar em policial militar. Esta semana o senhor lá na Lepa deu entrada no projeto lá da anicia dos policiais, né? Policiais que deram, que entraram com atestado e por algum motivo, atestado médico, por algum motivo, alguém suspeitou que não existia esse atestado falso. Eu queria que o senhor explicasse pra gente. É, não é bem assim, Paulo, mas eu quero dizer, primeiro, quero dar o bom dia a todos os telespectadores do Rota Cidadã 190 e dizer que, mandar um abraço pro Joaquim, que deve estar em Natal aí, tirando suas férias, descansando pra disputar essa eleição de vereador, pré-candidato. Eu quero dizer a você que foi uma briga muito grande. Você sabe que a anistia que foi autorizada a nível federal, que foi sancionada... Bombeiros e policiais militares, né? Isso, bombeiros e policiais militares. Foi de 2013. Inclusive, o deputado Técio foi realmente anistiado. Mas o que a gente está mais preocupado não é com a anistia de 2013. Isso aí já foi resolvido, graças a Deus, estou anistiado. Merecem, merecem. São pessoas que lutaram pelos seus direitos, né? Tem que parar com esse militarismo, esse coronelismo, essa agressão que os ex-comandantes tinham antigamente. E hoje tem que ter democracia. E nós sabemos que existem alguns ex-militares de 1988 até a 2003 que até hoje, né? Não é só atestado. Pessoas que administrativamente foram colocadas a arrepio da lei, hoje não trabalham nas suas atividades porque, por alguma incompatibilidade, alguma, de repente, alguma crítica que o policial deve ter feito ao comandante, algo parecido, que nós sabemos que no dia a dia de hoje não tem que ser demitido, né? Ainda mais um policial que foi concursado, né? E nós sabemos que eles foram colocados para fora. Tem policial que estava trabalhando em um determinado local e também foi chamado para trabalhar em outro local e não sabia quem é o comandante que ele ia obedecer. Foi obedecer um comandante e o outro colocou ele e acabou colocando ele fora das atividades com o policial. E esses absurdos que acontecem? Claro que tem policiais que participaram de homicídios, esses aí com certeza não vão ser passados porque a justiça tem que avaliar cada caso. Bem, com relação à prática administrativa, com relação a colocar para fora esses policiais por algum caso administrativo, nós fizemos uma comissão de estudos na Assembleia Legislativa que é importante porque é uma luta muito grande, foi uma luta muito grande há muito tempo e só agora. É interessante que só eu tive essa compaixão com esses ex-militares para poder dar a mão a esses militares e fui aplaudido e foi aprovado por unanimidade e esses ex-militares estão satisfeitos de ser olhado com cuidado e vamos fazer uma comissão de deputados e entramos em consenso lá e a partir do dia 3 de agosto nós vamos estudar cada caso, vamos formalizar essa comissão para que esses ex-policiais possam ter um respeito porque passam fome porque... É porque as famílias não recebem. Não recebem. São pessoas que sofrem até hoje e isso me deixa muito insatisfeito porque eu sei que eu sou um pai de família você é um pai de família e sabe que precisamos de uma remuneração para trabalhar. Com certeza. Então a partir do dia 3 salvo engano a primeira semana de agosto nós vamos fazer esse trabalho de avaliação de cada caso vamos fazer a comissão que já está dada a data da formação da comissão e a partir dali fazer um trabalho intenso para sim saber quem vai ser o verdadeiro policial injustiçado que vai ser anistiado pelo governo do estado. Doutor Votelan parabéns eu acredito que o senhor terá o reconhecimento realmente da corporação da polícia militar os policiais realmente precisam disso daí porque como o senhor próprio falou tem muito policial que não recebe mais foram mandado embora às vezes nem vamos logo mandar embora sem saber nem porquê sem investigar direito as situações mas a gente espera realmente que a justiça seja feita e que a gente consiga inclusive quem sabe até voltar ou de qualquer maneira receber realmente esse perdão da lei com certeza muito obrigado bom dia com o senhor obrigado eu vou fazer um intervalo comercial o policial está abrindo o sargento está abrindo aqui bem embalado bem embalado né sargento é maconha não sai daí a gente volta já é quando você mais precisa de apoio que a goldpacks está ao seu lado tomando conta de cada detalhe na última homenagem ao seu ente querido são quatro planos funerários de acordo com o seu orçamento com todo o suporte de remoção e locomoção consulte nossos planos e associe-se sociedade união goldpacks o conforto e a paz de ter com quem contar plantão 24 horas travessa lomas valentinas entre duque e 25 rota cidadã 190 oferecimento sociedade união goldpacks o conforto e a paz de ter com quem contar hiper memo sua saúde em primeiro lugar e tudo aqui tem quer vender e comprar tudo aqui tem ponto com ponto br e nós já estamos de volta com rota cidadão 90 você que é policial militar você que é ex-policial militar que sofreu algum tipo foi colocado para fora porque entrou com um atestado médico lá e desconfiaram você que foi colocado numa situação tinha que responder a um comandante respondeu a outro mandaram para fora enfim acompanhe essa situação lá com o deputado estadual Vanderlan Quares entre em contato compareça na LEPA fique de olho realmente cobre deles lá também na LEPA para que seja resolvido essa situação de vocês deixa eu mandar um abraço aqui deixa eu só aqui ó olha o Claudio Guilhom que fez aniversário essa semana meu amigo que faz tria também o Mauro Fouman o Irã o tio Evandro e todo o pessoal que faz tria comigo semana que vem nós vamos lá para Salinas de moto vamos sair ali do posto ali na entrada de Mosqueiro vamos fazendo tria até Salinas vai ser um negócio bem bacana uma etapa do campeonato para esse de Enduro de regularidade mas olha gente vamos começar logo a situação lá em Mosqueiro essa semana que passou o nosso amigo Beto Messias lá de Mosqueiro que é presidente do fã clube do Rota Cidadã me indicou Paulo vou combinar uma operação aqui o Tenente Coronel Edir o Major Ivo também o Tenente se eu não me engano o Tenente Renato Renato Brandão também lá de Mosqueiro nossa equipe foi para lá o Capitão Renato desculpa o Capitão Renato Brandão os policiais foram entrar em campo montar essa operação e eu fui lá acompanhar toda esta onda e teve muito vagabundo veja a matéria os policiais desceram rapidamente aqui parece que está rolando uma festinha aqui na porta da casa está ali já tem algumas pessoas abordadas aqui nesta rua onde é rapaz a música música é apologia ao crime tomando palavrão coronel como é o nome dessa região aqui? aqui é a área do Jardim Rosário também tem muita incidência de assalto tráfico a área aqui é uma área de difícil acesso então aqui a nossa cavalaria a nossa rotam a parte de motos é que está atuando nessa área aqui uma área de difícil acesso às vezes as viaturas não conseguem adentrar aqui ó já tem quatro pessoas abordadas pelos policiais aqui vamos ficar um pouquinho afastados manter a segurança né os policiais estão abordando lá esses na realidade são cinco eu não tinha visto um outro de camisa verde aqui tem cinco abordados aqui nesta casa eles estavam tomando aparentemente tomando uma birita ali ó mas aí embaixo da mesa tem umas três garrafas ali de cachaça vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada vamos só manter a distância aí só pra por questão de segurança vamos só mostrar ali ó ali ó garrafas de bebida estavam fazendo uma festa aqui uma social não é conhecida agora mas tá aí estão sendo abordados pelos policiais aqui da Rotam muita telha aqui bingou aí opa sargento olha aqui olha encontrado alguns papelotes aqui e a papela assim olhando de primeira parece ser aquele de mãozinho né sargento provavelmente vamos dar uma olhada aqui bora dar uma olhada e vamos contar vamos contar vinte e oito só tem mais uma aqui tem mais uma escondida aqui vinte e oito mais duas opa caiu aqui trinta e um ai caiu aqui isso aqui ó vamos abrir aqui vamos abrir pra saber realmente que tipo de entorpecente é esse eu acho que é maconha de mãozinho vamos ver porque geralmente eles colocam assim vamos dar uma olhadinha policial tá abrindo sargento tá abrindo aqui bem embalado bem embalado né sargento é maconha aqui olha maconha tablete pronta pro consumo pronta pro consumo como tá aqui ó são cerca de um trinta e três trinta e três tabletes aqui é aqui famosa de mãozinho que a droga né a maconha que eles é preenso já misturo contra as porcarias também né já tem uma mistura química essa aqui não é maconha pura não essa aqui já é uma maconha já beneficiada nós chegamos aí os elementos que estavam já situação do consumo de drogas se evadiram agora vamos interpelar o pessoal aí pra saber se agora agora acabou com fumar trinta e três tabletes isso aí o cara fica muito doido então proximamente já é uma boca de fumo mesmo com certeza com certeza ou é o local onde eles escondem né porque geralmente o que é que eles fazem eles ficam com pouca quantidade pra caracterizar o consumo apenas isso isso aí olha aqui isso aqui é vodka estavam bebendo vodka comendo um negócio aí tá aqui o balde escutando um breguinha bacana aqui tá até gelado aqui o traficante gosta de vida fácil e a polícia não vai dar sossego pra esses traficantes a gente tá aqui na área policiando e essas operações elas são rotineiras todo dia tem operação todo dia a gente consegue apreender e consegue levar alguns mediantes pra seccional tá aí eles estavam numa festinha agora muita cachaça lá né só que na hora que os policiais chegaram ali Mosqueiro aquela região ali Mosqueiro é uma região de difícil acesso vocês viram lá as ruas não são pavimentadas rua de difícil acesso pra viatura da polícia né só que os policiais chegaram lá e alguém saiu correndo porque por trás não tem muro pô saiu correndo e acabou abandonando lá saiu e jogou fora pra fugir do flagrante pegou fora um saco cheio de limãozinho que é a maconha já beneficiada misturada com outras porcarias lá só que os policiais já estão monitorando essa área você vai continuar acompanhando essa operação aí porque foi muita onda lá em Mosqueiro ai cadê meu hipermemo Siane ah Siane vai entrar aqui com o hipermemo olha aqui meu hipermemo deixa eu posso tomar um posso devo tá certo bacana gostei viu eu queria tomar até dois aqui peraí deixa eu pegar só um ó ai hipermemo olha gente fique de olho no recado do Valdir porque tem uma super promoção do hipermemo você não pode perder olá Paulo muito bom dia bom dia pra todos que estão acompanhando o Rota Cidadã hoje eu tenho uma notícia boa hoje eu tenho promoção do hipermemo kit família todo mundo lá em casa vai tomar hipermemo porque você leva três frascos por cento e cinquenta reais um frasco de hipermemo custa oitenta reais levando três frascos de hipermemo na promoção tamanho família você vai pagar só cento e cinquenta reais promoção válida pra hoje sábado não espere acabar para pagamento à vista três frascos de hipermemo cento e cinquenta reais ligue agora faça o seu pedido ou venha nos visitar lojas hipermemo lojas hipermemo três cinquenta doze em ananideua e agora mais uma loja em belém no ver o peso em frente à praça do relógio vai lá toma o seu hipermemo aprecia a vista maravilhosa ali do ver o peso liga agora nove oito três oito três cinquenta cinquenta nove oito oito zero oito dez quinze trinta trinta e nove vinte cinco zero zero e peça já o seu ó aqui ó o hipermemo eu vou voltar lá pra mosqueiro porque foi muita onda rapaz eu tô meio cansado né tinha um tempo que eu não ia pra rua fazer matéria né eu tenho que começar a voltar vou até falar com o Zezinho em Noronha ver se eu consigo ver se eu pego pra fazer um exercício físico lá né pra ver se eu fico mais forte né mas tomando hipermemo eu vou ficar mais forte né vamos continuar lá em mosqueiro com a operação continua com os policiais do vigésimo quinto batalhão veja a matéria Zezinho difícil acesso aqui nessa área uma área de ponte uma área de ponte ali ó uma área de ponte vamos descer vamos aqui já descemos né vamos junto aqui com os policiais cuidado aqui cuidado aqui cuidado aqui que essas estivas pode ter madeira podre pode ter madeira podre olha os policiais já estão entrando aqui numa outra área pra cá várias pessoas reunidas mão na cabeça o policial fala ali mão na cabeça vão começar a revistar aqui ó vamos ficar um pouquinho afastado olha mão na cabeça ali estão revistando duas pessoas tem mais outros adolescentes ali pra trás também nossa muita correria muita correria aqui no momento que nós estávamos chegando algumas pessoas gritaram ali pros policiais não, não, não vem, vem, vem sai fora, sai fora possivelmente olheiros já estão avisando aqui que a polícia tá na área a gente tá saturando tá saturando o local em busca de denúncias né nossos informantes aí tão na área tão informando a situação moradores aí tão verificando a ação da polícia aqui em Mosqueira a gente tá reforçando nosso policiamento pra proporcionar uma melhor segurança população que tá no local e coibir principalmente tráfico de droga a gente sabe que é o grande mal da sociedade hoje em dia essa questão do tráfico tô verificando se não é moto roubada tá sem placa a moto tá checando aí junto ao CIOP essa placa aí tá sem placa e tá com a chave no contato então estúdio tá suspeito ainda mais aqui tem que ser um equilibrista pra entrar de moto aqui né com certeza a gente tá checando pra verificar se ela não é roubada vamos entrar aqui Moisés rapidinho vamos checar porque alguma coisa estranha tem a moto tá com a chave no contato né sem placa com a chave no contato então parece né eu vou até começar vou até começar a acreditar capitão Renato aqui é uma área muito segura né o pessoal deixa a chave no contato da moto até de a gente achar graça né mas a informação que a gente tem é que realmente são essas motos que fazem o transporte do tráfico são motos orientais aí de produto de roubo de flu estamos averiguando aí pra ver a situação dessa moto vamos mostrar aqui Moisés a licença aqui capitão vamos mostrar aqui moto sem placa moto sem placa e com a chave no contato chave no contato aqui o cabo Gonçalves tá checando a o chassi da moto no sistema aí do detran pra verificar se a moto está com registro de roubo a moto está apresentando a habitação documento do veículo e a operação continua aqui Mosqueiro uma situação realmente inusitada não pela moto estar sem placa mas por ela estar no local com a chave no contato tem que parejar tudo porque do jeito que está hoje hoje é muita onda a gente vai fazer um intervalo comercial abandonando um saco aqui o capitão Renato está abrindo o saco isso é o que capitão? maconha não sai daí a gente volta já é quando você mais precisa de apoio que a Gold Pax está ao seu lado tomando conta de cada detalhe na última homenagem ao seu ente querido são quatro planos funerários de acordo com o seu orçamento com todo o suporte de remoção e locomoção consulte nossos planos e associe-se Sociedade União Gold Pax o conforto e a paz de ter com quem contar plantão 24 horas travessa Lomas Valentinas entre Duque e 25 opa deixa comigo que eu falo sim do hipermemo porque ele está em promoção triglicerídeos está alto demais hora de tomar hipermemo hipermemo em promoção promoção para toda família porque agora todo mundo vai tomar hipermemo três frascos de hipermemo por 150 reais um frasco custa 80 reais você vai levar três frascos por 150 reais promoção válida somente nas lojas do hipermemo atenção para pagamento à vista no dinheiro vá correndo até uma das lojas do hipermemo e aproveite esta promoção Padre Eutico 676 Manuel Barata 742 quase esquina com a presidente Vargas e no ver o peso em frente ao relógio na praça do relógio no ver o peso em Ananideua arterial 18 box 12 na feirinha antiga fica lá na cidade nova 4 ou ligue agora 98383 5050 mande um WhatsApp 98383 5050 Rota Cidadã 190 Oferecimento Sociedade União Good Packs o conforto e a paz de ter com quem contar hipermemo sua saúde em primeiro lugar e tudo aqui tem quer vender e comprar tudoaquitem.com.br E nós já estamos de volta com o Rota Cidadão 90 mandar um abraço para o meu amigo Dr. Luiz Carvalho da Clínica Oncológica gente boa pra caramba meu médico maravilhoso médico lá da Clínica Oncológica Dr. Luiz Carvalho um grande abraço para o senhor e a todos aqueles que fazem lá parte dessa empresa maravilhosa que é a Clínica Oncológica vamos continuar lá em Mosqueiro vamos continuar lá em Mosqueiro porque a situação foi o seguinte policiais receberam uma denúncia de que os traficantes estavam vendendo entorpecentes ali pela rua só que tem uma vila a gente foi lá rapidinho a polícia chegou rápido lá veja a matéria A operação continua aqui no Distrito de Mosqueiro o que é interessante é que a população vê a presença da polícia e começa a denunciar mais ainda e os policiais receberam uma outra denúncia nós já estamos indo para outro local aqui no Distrito de Mosqueiro e você vem com a gente aqui no Rota Cidadão vamos lá os policiais acabaram de descer aqui olha já tem pessoas ali na esquina já tem pessoas abordadas estão pedindo mais apoio estão pedindo mais apoio de outras guarnições aqui ó viatura 2503 2502-43 da Rotam também já estão aqui no local abordaram as pessoas denúncia de tráfico de entorpecentes estão batendo a droga estão batendo a droga Moisés lá dentro da casa é aqui nesse beco Alameda São Jorge Alameda São Jorge vamos acompanhar aqui os policiais da Rotam do motopatrulhamento da Rocam que estão aqui nessa operação vamos lá vamos lá as pessoas já avisam autoriza os policiais a entrarem aqui nessa residência vamos lá já acharam uma coisa vamos ver que tem um saco aqui abandonaram um saco aqui o capitão Renato está abrindo o saco isso é o que capitão? maconha maconha tablete, maconha isso aqui já estava pronto para eles repartirem para formarem outros papelotes na verdade informação que a gente recebeu que a droga chegou hoje então acredito que seja uma ela vem já pressionada nesses tabletes isso é uma parte só aí daqui eles já preparam as pequenas petecas para estar vendendo isso aqui já é uma está aqui já começou a aparecer já começou a bingar aqui nessa área aqui os policiais já conseguiram encontrar aqui parte de um tablete de maconha aqui capitão Renato qual é a droga que eles mais consomem aqui na ilha? maconha maconha a gente tem uma formação de grande consumo realmente da maconha que é uma droga mais fácil de se processar de se transportar então também tem uma grande quantidade de população pesqueira vira e mexe quanto mais é em consumo desse tipo de entorpecente mostrar aqui Cabo Gonçalves mais uma novidade aí no fundo daqui esse terreno dá numa outra rua lá então provavelmente um fica aqui um olheiro aqui e o outro lá se a polícia for por lá o olheiro daqui avisa quem está lá e se a polícia for por lá o de lá avisa o daqui então é uma rota de fuga muito grande o mais importante é que a droga foi tirada de circulação é um prejuízo já pra ele a chapa só está esquentando só foi ligada vai esquentar cada vez mais por isso a polícia militar do estado do Pará combate para que os cidadãos de bem numa porcentagem muito maior venha a viver bem eu espero que eles não se sintam ofendidos pela polícia estar presente porque a polícia está fazendo um bom trabalho de combate aí dos meliantes porque está vendo um índice de roubos e furtos muito elevados aqui pela comunidade do Maracajá e nós estamos aí combatendo tá aí abandonaram a droga um tablete de maconha que já iam com certeza já iam fatiar ali preparar outros papelotes pra vender o entorpecente só que a polícia já imaginava que eles estavam ali só que tem muito olheiro tem muitos olheiros lá pelas ruas então quando os policiais dobram com a viatura vocês viram lá que o policial desligou o Giroflex foi com a viatura toda no escuro um breu pra não chamar atenção mas eles são mais bandidos foram mais rápidos lá saíram correndo e pularam agora meu amigo você viu o muro lá o muro não é tão alto mas cheio de espinho é espinho que chama aquele negócio de ferro que coloca pra furar né pra pessoa não passar o muro tem aquela concertina imagina se é um cidadão de bem que vai pular aquilo ali se fosse um cidadão de bem imagina uma pessoa querer pular o muro ali não ia conseguir se fosse um incêndio não ia conseguir pular agora o vagabundo quando tá com medo ele toca o calcanhar na bunda correndo olha saiu correndo abandonou lá o tablete de maconha né graças a Deus prejuízo pro tráfico de drogas lá em Mosqueiro prejuízo pro tráfico de entorpecentes lá em Mosqueiro só que a operação continua mas deixa eu dar uma aliviar um pouquinho que eu vou dar um recado aqui do hotel Fazenda Santa Rosa Ora gente saia da rotina e venha relaxar junto à natureza uma empresa do grupo JR Brinjel ligue e reserve pacotes promocionais pelo telefone 98883-2206 98830-1307 98831-0205 beijo o recado Saia do estresse venha para o Hotel Fazenda Santa Rosa tranquilidade e diversão junto à natureza com uma belíssima área verde refrescante banho de igarapé e muito ar puro venha desfrutar de amplos apartamentos climatizados todos com varanda e vista para a área de lazer saboreie um farto café da manhã com produtos caseiros produzidos na própria fazenda do hotel divirta-se nas nossas piscinas com cascata campo de futebol quadra de vôlei passeios de charretes passeios a cavalo além de muito espaço para relaxar e para quem gosta de apreciar as belezas dos nossos rios oferecemos passeios de lancha para os amantes da pesca e apreciadores de paisagens exuberantes para conciliar trabalho e lazer dispomos de um auditório climatizado com capacidade para 130 pessoas espaço ideal para sua empresa fazer treinamentos e convenções hotel fazenda santa rosa momentos de tranquilidade e diversão esperam por você e sua família próximo a belém rodovia p.a. 140 estrada da vigia reserve pacotes promocionais pelos telefones nove oito 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 três dois dois zero meia nove oito oito trinta treze zero sete e nove oito oito três um zero dois zero cinco hotel fazenda santa rosa saia da rotina e venha relaxar junto à natureza uma empresa do grupo brinjela aí saia da rotina e vá lá pro hotel fazenda santa rosa já estive lá com a minha esposa com a mariane maravilhoso hotel atendimento de primeira um grande abraço ao zé ramalho e a todos os colaboradores lá do hotel fazenda santa rosa que fica ali na estrada de vigia gente vamos continuar lá em mosqueiro porque a operação continua os policiais receberam uma outra denúncia lá de que uma casa era servia de queijê de vagabundos veja a matéria os policiais continuam ali fazendo revistas pra ver se conseguem encontrar alguma coisa ilícita aqui estão aguardando chegar mais informações a respeito deste local aqui são dois quartos e tem mais aquele outro terceiro que está com a luz ligada aqui é uma área de difícil acesso opa bora lá já bingou alguma coisa aqui já bingou alguma coisa vamos entrar de novo na casa cuidado com o carapanã já bingou alguma coisa aqui sargento olha aqui uma arma caseira com cano isso é o cano cerrado né cabo é uma 22 ou uma 16 com tiro é uma arma letal isso aqui é aquele famoso um tiro e uma carreira né é mas aí já seifou muitas vidas esse tipo de arma com certeza perigosa olha Moisés acabaram de encontrar aqui uma arma de fabricação caseira com cano cerrado aí tem poder de fogo tem o gatinho tem o cão aí em cima né tem um cano deixa eu mostrar aqui rapidinho tem uma ideia vou pegar só com a minha mão olha o tamanho da minha mão Moisés comparado ao tamanho da arma imagina você que está vindo para cá para a ilha está vindo aqui para cá para a ilha né passar um final de semana olha tem mais uma faca aqui ó olha tem mais uma faca aqui ó tem mais uma faca aqui uma arma de fabricação caseira uma faca também ali você que está vindo para a ilha né parece um vagabundo com uma arma desse tamanho aí assaltando no ônibus na van né assaltando na praia também que o pessoal quer às vezes namorar na praia né é sargento quer namorar na praia bater um papo com a esposa chega um vagabundo com uma arma desse tamanho aí imagina o susto né parece mesmo aqui aparentemente que não está funcionando mas isso aqui à noite colocando aí a pessoa não não vai nem reagir né aqui ó sargento Borges da Rotanta mostrando pra gente aqui ó olha o barulho bora mostrar pra mim aparentemente está funcionando aí está funcionando está funcionando vamos sair rapidinho aqui né capitão Renato já foi encontrado essa é aquela espécie de garruncha que chama né garruncha né isso é essa garruncha arma caseira aí que esses vagabundos fazem pra praticar os assaltos aqui aproveitando a época do veraneiro como falei aumenta movimentação de pessoas aqui eles aproveitam pra fazer os assaltos aí e aqui no capu da viatura está aqui olha o resultado da operação dos policiais nesta noite uma garruncha uma arma de fabricação caseira 33 petecas de limãozinho uma barra metade de uma barra de maconha também outros quase 40 papelotes de cocaína né apreendidos pelos policiais aqui do 25º batalhão em conjunto com policiais da Rotam coronel operação positiva satisfatória realmente tirando de circulação todo esse entorpecente e uma arma né com certeza e essas operações não vão acabar agora não vão terminar né a gente vai continuar a madrugada aí que ainda tem muita coisa que a gente vai aprender ainda vai aprender entendeu então foi um serviço muito bom que a polícia militar está fazendo aqui na ilha de Mosqueiro entendeu nossos policiais com muita competência com nossa inteligência atuando entendeu a gente conseguindo fazer as apreensões para tirar de circulação esses entorpecentes aí que fazem muito mal as nossas famílias o meu nome do cabo lá Daiane da Rotam que estava lá também com a gente o cabo o cabo Gonçalves como é que eu vou esquecer do cabo Gonçalves que se Deus quiser se Deus quiser vai ser promovido a sargento merece ser promovido a sargento eu quero parabenizar aqui ao major Ivo o capitão Renato Brandão o tenente coronel Edir também o meu amigo Beto Messias que estava acompanhando lá o Beto meio gordinho para sair do carro para correr foi a maior onda lá mas bacana obrigado meu amigo Beto Messias aí de Mosqueiro também o tenente coronel Edir a promotora como é a da promotora? o Ciralva Tabosa promotora parabéns pelo trabalho que a senhora está desenvolvendo na ilha aí a gente espera realmente é isso a polícia na rua a polícia com poder de prender poder de correr atrás do vagabundo é isso aí eu vou fazer um intervalo comercial já estamos deslocando para lá que é sério eu vou fazer deslocamento aqui para como é bom não sai daí a gente volta já é quando você mais precisa de apoio que a Gold Pax está ao seu lado tomando conta de cada detalhe na última homenagem ao seu ente querido são quatro planos funerários de acordo com o seu orçamento com todo o suporte de remoção e locomoção consulte nossos planos e associe-se Sociedade União Gold Pax o conforto e a paz de ter com quem contar plantão 24 horas travessa Lomas Valentinas entre Duque e 25 está valendo a promoção o Ipermemo três frascos com um super desconto é isso mesmo seu Francisco veio buscar o Ipermemo vim aproveitou a promoção aproveitei a promoção estou aqui já comprei já está na mão está valendo a pena o desconto agora? está valendo a pena o senhor já toma o Ipermemo? já tomo o Ipermemo a família toda? a família toda eu dei a minha esposa nós já tomamos o Ipermemo quantos anos? 61 anos gostou do Ipermemo? gostei até demais muito bom o senhor é que cidade que é? Benevides Benevides manda um abraço para todo mundo de Benevides fala oi Benevides oi Benevides um abraço para todos meus amigos da bola obrigado e você aí de casa corra para cá corra para cá corra para cá vem para cá vem para cá porque a promoção vai acabar é por tempo limitado atenção três frascos de Ipermemo por 150 reais três frascos de Ipermemo por 150 reais Ipermemo não está à venda em farmácias venha para as lojas do Ipermemo loja do Ipermemo fica na Manuel Barata 742 Padre Utíquio 676 Ananideua fica na Arterial 18 Box 12 na Ferinha Antiga Cidade Nova 4 no Veropeso fica bem em frente ao relógio na Praça do Relógio no Veropeso ali pertinho da Ferinha do Açaí e por telefone ligue agora 983-83-5050 também é o WhatsApp Ipermemo está em promoção no verão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns aos policiais aí que estavam nessa operação de Salinas, né? O Jardel também, Jardel, um grande abraço pra você, né? Programa dedicado a você hoje, tá? Mas olha, vamos de Mosqueiro, estávamos em Mosqueiro, vocês lembram que nós estávamos em Mosqueiro no outro bloco? Agora nós vamos atravessar ali a Baía do Guajará e vamos lá pro distrito de Outeiro, onde os policiais receberam uma denúncia de que o homem foi baleado dentro de casa. Veja a matéria. O condutor do Amulosa é na Rua da Beleza, confira se copiar da GTR. Os GTR se copiaram aí, é na Rua da Beleza aqui, o condutor da Samu aqui. Ah, positivo, é 23 aqui, é direção contrária aqui do Baía da Genoa, no outro lado da rua aí, Kecel. Já estamos deslocando pra lá, Kecel. Sim, eu vou, sim, eu vou fazer deslocamento aqui com a Samu. É, o condutor do Amulosa aqui da GTR já é 23, você? É, o condutor do Amulosa aqui, é positivo. Olha, segundo mesmo ele se encontrava aí, ele foi comprar um churrasco aí, foi entrando na casa dele, tinha um indivíduo dentro já esperando, deu um tiro nele, mas ele se encontrou noce daí, só esperando a bolsa chegar. Essa vítima, ele tem alguma passagem pela polícia, alguma situação assim? Olha, até então, não foi confirmado nada. A princípio, foi uma pessoa de bem aí. A polícia tá fazendo aí até, dando umas instruções, né, porque são preparados pra isso também. Ele levou o tiro e a polícia tá dando umas instruções aí pra que ele não piore o quadro de saúde dele. o acusado, ele teve vários disparos aí, pegou um na perna e um no abdômen dele. Só que não foi grave do abdômen, ele se transfixou. Um elemento capuzado chegou e efetou vários disparos em cima dele. Segundo informações, aí ele não tem passagem pela polícia, a vítima não tem passagem nenhuma, não é envolvido com o mundo do crime. Ele não sabe relatar também os motivos do disparo. Mas também não levaram nada, só chegaram e atiraram. Não, só chegaram e atiraram nele. Queriam, provavelmente, executá-lo. Ai, meu Deus, o rapaz tá fora de perigo já, né, Daiane? Já. Tá fora de perigo, foi andando pra ambulância, graças a Deus. Ainda bem, menos mal, né? Ai, olha, gente, você que é empresário, dono de algum estabelecimento comercial, eu tenho uma dica que vai otimizar o seu serviço e te dar mais segurança e economia. Ligue para SOS Rastreamento 24 horas 98065 1010 98243 2222 ou acesse o site www.sosrastreamento.net O endereço fica na Avenida Pedro Alvarez Cabral 442, na Marambaia, em Belém. Se você tem uma loja de material de construção, depósito de gás e bebidas, mercadinho, pizzaria, empresa em geral, tenha seus veículos rastreados. Economize com combustível e mão de obra. O investimento é, ó, é bem baratinho. Beijo e recado. E aí 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 Tem o seu patrimônio protegido pela SOS Rastreamento 24 horas. Me dá o telefone de novo da SOS, Daiane Por gentileza, só para eu dar de novo o telefone 98065 1010 98243 2222 Ligue agora lá, fale com o meu amigo Júnior Olha, Júnior, eu acabei de ver no Rota Cidadão, quero saber como é que funciona o rastreador, como é que eu instalo. Proteja o seu patrimônio. Também tem um recado da Sporttech, né, Daiane? Cadê o recado da Sporttech? Você que está em busca do corpo perfeito, tipo o meu, né? A Sporttech vai ajudar você. A Sporttech oferece os melhores suplementos das marcas nacionais importadas pelo menor preço do mercado. Sporttech Suplementos. O Almeida vive lá na Sporttech, né? Fica todo sarado, bacana. Fica na Travessa Almaitá 2429 E na Avenida José Bonifácio 2466 Ligue agora, 98118 6519 Procure o Ramos que terá a maior satisfação em atender você. Ele que atende o Moisés. O Moisés, nosso touro doido, nosso cinegrafista, é o fortão. Gente, eu não tenho mais tempo, vou ficando por aqui. Vem aí o meu amigo Agendor Santos com o Barra Pesada Especial de sábado. A gente volta sábado que vem com mais um Combate à Criminalidade. no Rota Cidadã, o 9-0. Tchau, tchau.